Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio Sérgio diretamente aqui do Jardim Bela Vista região próspera, localizado aqui bem ao lado do Pai das Laranjeiras próximo aqui do Residencial Santa Luzia, região que cresceu muito aqui em Aparecida de Goiânia estamos aqui pessoal com duas oportunidades incríveis de moradia para você só para você localizar onde nós estamos, bem aqui atrás é o eixo NS1 que liga a região do Jardim Bela Vista até a região do Santa Luzia e centro de Aparecida aqui ao fundo nós estamos na Avenida Bela Vista e mais aqui a nossa esquerda que seria aqui ao fundo, nós temos aqui o Residencial Eco Village estamos aqui colocando uma oportunidade incrível de moradia para você um sobrado de 3 quartos sendo um suíte, correto? aproximadamente 140 a 145 metros de área construída e 200 metros de lote um lote imenso, um quintal maravilhoso para você estar construindo aquela área de lazer uma área de churrasqueira, colocar piscina estamos aqui com duas oportunidades incríveis 140 metros de área construída e 200 metros de lote vamos conhecer essa unidade, depois a gente fala de valores nós temos aí duas unidades, correto? aqui no Jardim Bela Vista adentrando ao imóvel nós temos uma parte de garagem nós temos duas vagas descobertas nós temos mais uma vaga coberta, então temos aí três vagas de garagem nós temos uma sacada muito bacana ali em cima, que a gente vai estar no ano passado temos um corredor de acesso ao quintal, que está ali na lateral toda em blindex então você chegou aqui na frente, você tem esta visão do imóvel, correto? uma visão muito boa mais a nossa, à frente aqui nós temos a sala do imóvel, uma sala do tamanho excelente nós temos uma sala do tamanho muito bom dá para você colocar um sofá de 3 metros, 3 metros e meio um painel enorme de televisão ali na frente subindo aqui a parte de escadas todas no verde Ubatuba nós temos aqui à nossa direita um escaninho não sei nem nação, mas dá para você perceber que tem um escaninho muito bom aqui temos um banheiro um banheiro do tamanho excelente, um banheiro muito bom à frente nós temos o primeiro quarto com ótimas dimensões quarto do tamanho muito bom fresquinho, sobrado e aqui ao fundo temos mais um quarto de ótimas medidas ótimo tamanho tamanho muito bom que dá para você ver o tamanho do fundo do quintal o quintal muito bom aqui embaixo já a gente vai estar passando ali aí aqui pessoal a gente subindo mais um osso de escada então temos nesse segundo piso aqui os dois quartos e aqui em cima uma magnífica suíte gigante também da suíte um suíte enorme como você pode estar observando um tamanho muito bom de suíte olha aí a suíte magnífica desse sobrado onde nós temos aqui o banheiro da suíte os banheiros todos grandes olha o tamanho e aqui temos a sacada do sobrado uma sacada muito boa tamanho excelente sacada onde você tem a vista ali da Avenida da Bela Vista você tem a vista aí da frente do imóvel uma sacada um tamanho muito bom vamos descer e aqui no fundo pessoal olha o tamanho dessa cozinha uma cozinha magnífica tem um tamanho muito bom de cozinha onde aqui nós temos mais um banheiro que atende aí a cozinha e pode atender também a área de lazer temos a área de serviço colocada aqui no canto as cara você vem da garagem e desce pra cá e aqui você tem acesso ao quintal tá então voltando aqui na cozinha nós temos esta visão tamanho muito bom da cozinha desse imóvel e aqui ó e aqui ó nós temos o quintal do imóvel tamanho excelente onde essa parte avarandada você pode estar aí fazendo a sua área de churrasqueira correto e chegando aqui o fundo pessoal nós temos esse espaço ó então sobrado ele é magnífico o tamanho como você pode estar observando tamanho muito bom de quintal espaço muito bom e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado ficou interessado gostaria de a gente dar uma visita whatsapp 4101-2277 curta nossa página no youtube não se esqueça de inscrever nosso canal clicando aqui embaixo ao valor pessoal apenas 340 mil ficou interessado vem falar comigo porque eu quero ver você de casa nova